Certamente, o assunto mais destacado no aspecto econômico em todo o país é a crise aqui instalada, já há um considerável período. E isso claramente tem mudado a rotina do brasileiro, que procurando se adaptar à situação, tem feito mudanças em seu cotidiano, a fim de economizar para atravessar a fase. Porém, o que se pergunta é em quais setores foram estabelecidas medidas de economia por parte da população a fim de conter gastos e promover cortes. Em busca desta resposta, procuramos saber se o brasileiro deixou de consumir carne nos tradicionais encontros com os amigos e familiares, nos churrascos ou até mesmo no prato do dia a dia. O brasileiro tem pesquisado mais, tem buscado mais opções de preços, só que ele não deixa de deixar na mesa dele um produto de qualidade. E hoje a proteína do bovino é um produto que agrega bastante à refeição do brasileiro. Nós sentimos agora no segundo trimestre do ano de 2017 um crescimento de 18% em relação ao mesmo período do ano de 2016. Ou seja, o brasileiro vem mantendo o seu consumo de carnes e até apresentando um crescimento considerável. Ainda de acordo com Alis Salles, nem mesmo o assunto envolvendo a carne, na chamada Operação Carne Fraca, diminuiu o consumo, muito embora tenha feito aumentar as exigências dos consumidores. Todo esse movimento, o brasileiro ficou mais exigente, sim. Ele está fiscalizando mais, olhando a origem desse produto, questionando mais. E quando a empresa é séria, não deixa nada a esconder e nós passamos todas as informações necessárias para os clientes, sim. Desta forma, fica confirmado que se existe crise econômica no país, não vai ser na carne consumida pelo brasileiro que ela vai estabelecer mudanças. Eu vim aqui para comprar uma picanha, né, que meu filho falou, não, pai, vai lá, comprar uma picanha, aquilo me leva, tem uma picanha show de bola. Mas a gente vem aqui, num lugar desse, você vai vendo as carnes, a coisa mais, é diferenciada dos outros açougues, né. Então é cada carne melhor do que a outra, você vai envolvendo, 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 você acaba enchendo o carrinho, entendeu? E tem crise, todo mundo sabe, mas na hora de comprar uma carne a gente esquece dela. Não, esquece, porque a crise está em todo lugar, mas se a gente trabalhar, a gente não está em crise não. E aí